Pra ouvir o peixe morar, em salvos e paixões, não tem que ter uma olhada. Quando o céu não entrou, a terra sempre se despedou. A minha presia se cumpriu, nos esperamos se adorriu ao pecador. A minha presia se despedou, nos esperamos se despedou. Glória a Deus, que os santos também loucou. Glória a Deus, que os santos também loucou. Glória a Deus, a Jesus do Salvador. Glória a Deus, que os santos também loucou. Glória a Deus, que os santos também loucou. Amém. Amém.